Acelerando essa nave, em direção ao Vilares Fumando beck de pares, querem chegar na minha parte Não sabem nada que passa, enrola o close door de Nike Malote e várias Ferrari, sabe da luta a metade Mas tudo bem, pode sentar em mim Essa lua tá mais clara, vejo estrelas que se partem Segue suíço e mais nato, logo depois elas saem Eu perdi a conta das que traem, distanciei de covarde Quem me mandou um blue ice, quando eu tava atrás da grade Esqueço de nada, eu lembro de tudo, é minha história Pra mim Deus é muito, então gata vamos parar já com isso Todo segundo aqui é precioso, já teu poder pra dominar o mundo Rebola em cima de mim, não é gostoso Tá olhando porque quer, então vamos subir daqui Sei que tem outro lugar, que você não conheceu Tá prestes a conhecer, não fala pra suas amigas Ela não pode saber, vê se não faz propaganda Depois é lá vão querer, depois é lá vão querer vender Fumo um beck a todo instante, é difícil me ver parado Esse mundo é louco, eu só consigo ver chapado Calma, os beat que tão junto, hoje é só meus aliado E nós tamo indo pro show, não tamo indo pros assaltos Acelerando essa nave, em direção ao Vilares Fumando beck de partes, querem chegar na minha parte Não sabem nada que passa, enrola o close, tô de Nike Malat e várias Ferrari, sabe da luta a metade Mas tudo bem, pode sentar em mim Essa lua tá mais clara, vejo estrelas que se partem Sexo, isso mais nada, logo depois elas saem Eu perdi a conta das que traem Distanciei de covarde, quem me mandou um blue ice Quando eu tava atrás da grade Esqueço de nada, eu lembro de tudo É minha história, pra mim Deus é muito Então gata vamos parar já com isso Todo segundo aqui é precioso Já teu poder pra dominar o mundo Rebola em cima de mim, bem gostoso Tá olhando porque quer, então vamos subir daqui Sei que tem outro lugar, que você não conheceu Tá prestes a conhecer Não fala pra suas amigas, ela não pode saber Vê se não faz propaganda, depois elas vão querer Depois elas vão querer render Fumo beck a todo instante É difícil me ver parado Esse mundo é louco Eu só consigo ver chapado Calma, os pide que tão junto Hoje é só meus aliado E nós tamo indo pro show Não tamo indo pros assaltos Vem nós tamo indo pro show